Ele tá se levando aonde, tá se levando aonde? Ele tá se levando aonde? Ai, nossa Dá uma voltinha aqui Dá uma voltinha aqui Seu! Foi fluído Tá Quase que eu boto pra aproveitar pra ter que se parar de escapar Cara, ele nunca saiu de perto daqui Ele tá, ele tá aí, ele tá aí Ele tá aqui, Zé Ele tá fardo Ele tá fardo aí Pera, acho que Ele subiu um pouco Ele subiu, eu não sei mais pra onde ele foi Meu coração parou de disparar Onde foi esse bichão? Ó Ele vai dar um pouco de cabeça Chifre Ó Chifre do tamanho do time aí Cadê ele? Eu tô, eu tô com o Kiki Eu tô com o Kiki Eu tô com o Kiki aqui ó Corre que eu bora Eu percebi que não é um boot É uma pessoa, véi É ruim, cara É ruim Pera, com sangue? Meu Deus, esqueci desse negócio Corre Que barulhada Que barulhada É um cara tá bom, velho Ele sempre joga Ele consegue me ver Ele sabe onde eu tô Ele consegue ver meu sangue Todo mundo sabe Que barulhada Que barulhada Que barulhada O cara tá me curando aqui Meu Deus O bicho não deixa nem o cara me curar Não, deixa eu te curar Deixa eu te curar Ele tá vindo 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 Corre 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 Vambora Vambora Vem, vem Vem Ele vai me... Ah Parabéns Parabéns Ah 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 Corre 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 pela outra vida Calma Calma Fique da volta Fique da volta Fique da volta Fique da volta Eu não sei como é que... O jogo está... Porque eu tenho medo Faz uma boa porque eu gosto dos... Mas é que eu também gosto dos jogos Então eu consigo... Porque eu tô voltando Pessoal remo Pegô Calma Vou tentar descer um pouco mais, só pra ver se a internet melhora, porque pelo amor de Deus Será que agora eu consigo andar normalmente até? Muito obrigada Mano, você não é até conversado, você tá me pergindo? Gerador, peraí Preciso fazer esse gerador pra nós conseguirmos fugir Tá, mas depois é Cadê? Aqui Tomare que o gerador não é igual Tô muito rápido Tô aconsertando o gerador do nada, o negócio vai rapidão Eu tô sem óculos, eu tô sem óculos pra minha mãe Minha mãe não usa muito óculos, então ela pode me emprestar Porque eu curti o meu, pra tu dormir Eu tô enxergando um pouco o mundo Tinha ninguém ensinar de óculos aí, mas que é complicado Eu tô... eu tô impressa em matar agora que como é que eu perdi um óculos Tô consertando o gerador. O que você tá consertando? Perto do que eu explodi sem ter. Ah, tá aberto. O gerador me odeia. Caramba, onde é isso? Porra, e ele? Tá perto! Pega, doido! Eu tava correndo de um lado. O rosto veio daqui. Correndo pro outro, velho. Do lado você tava aí, velho. Ai, velho! Sai daqui, pipoca! Pipoca assada! Cabeça de... Controlador de beijos! Ai, meu Deus! Ele pegou uma dívida! Ele pisou na própria nadilha. Meu Deus, deu tempo pra eu escapar um pouco. Pelo amor de Deus. Ele tá me seguindo, certeza. Vendedor de pipoca, de humano. Por isso que tu acha que tu é um filho. Você... Você é um bosta! Mano! Eu sou do controlador de mentes. Pai, pai! Não clique no palá... 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 Eu tô tentando debater... Tô quase, tô quase, tô quase, tô quase... Se ele... Consegui fugir! Vada! Vada! Vada aí, mano! Vada! Ele vai me seguir. Porque ele... Esse cara quer vender pipoca de humano, velho. A pipoca dele é horrível. Eu não quero ter que comer a pipoca dele lá no céu, velho. Onde? Ele quer mandar... Ele quer mandar pro... Deus da... Ele quer me sacrificar pelo Deus da pipoca ruim. Tem! E se eu fosse ficado pelo Deus da pipoca ruim... Eu vou ter que comer pipoca ruim pelo resto da minha vida. Ah, não! Esse é meu pesadelo. Ah, a cara tá me furando. Obrigada. Pera, pera. Vou ficar perto! Meu Deus! Ah, eu cheguei no jogo! Eu quero ir para o que eu consigo fazer. Ai, eu poderia ter usado a tábua! Como isso? Eu esqueci da existência da tábua! Nossa! Consegui te guiar... Eu vou ficar aí pelos lados que tem tábua pra eu poder fugir. Eu tô aqui no inconsciente de alguém que deu erro lá. Eu tô aqui no inconsciente de quem é aquele erro lá. Ah, agora eu sei porque ele conseguiu me perseguir, porque eu tô levando dano, meu Deus, eu sou uma anta. Meu Deus, peraí. Eu tô no comecinho, mas ele vai me achar porque eu tô tacando sangue pra todo lado. Por que eu consegui ver ele por um momento? Uma pergunta, o sangue desaparece? Não. Às vezes, às vezes, às vezes sim. Tomara que o meu sangue tenha desaparecido só por a saber, ele não conseguir me achar. Eu tô aqui no comecinho onde eu nasci. Tá. Onde eu e um velho nasci. Cadê tudo? Ah! Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí pra salvar. Carmo, bebe, bebe, bebe. Mano, tem caixa de olho, tá difícil, mano. Eu acho que ele vai passar por aqui pra tentar pegar os braços, tentar pegar aqui. Tô louco. Peraí que eu tô com muito medo, né, porque eu sou medroso. Eu também tô com medo, né, eu vou conferir. Cara, lembra assim meu medo de jogar não some, tipo, a minha vontade de jogar não some, tipo, é impressionante. Eu posso até levar susto, mas levar susto é o que deixa o jogo legal, véi. Não é, mano? Eu não vou te jogar mais mesmo, pô. Não, eu sim, já que eu ponho, já que eu peguei uma tarefa, já, ó. Aham. Se não vou ter internet. Meu Deus, o... Se não vou ter internet. O pastor do deus da pipoca ruim. Onde você tá? Onde você tá? No comecinho de novo. No meu comecinho, tá? Porque o teu eu não sei onde você nasceu, não. Eu não sei onde foi o hospital que tu nasceu. Tá, eu tô aqui. Peraí, tá me dói, tem que ver. Eu não sei, tem que ver o local, mano. Eu só sei que eu tô com medo dele me pegar. Paralto, véi. Como que vai ser isso? Eu acho que eu vou correr pra ir, mas tipo... Eu tô com medo dele ainda, tá aqui perto. Ele tá aí. Eu sei exatamente onde você pode ficar. Aí. Eu tô indo aí, véi. Eu tô indo aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô no segundo andar agora. Não tive? Uhum. Eu sei que fica aqui. Ah, mano, dá pra cá, tá aí. Eu esqueci que eu tô jogando o sonho pra todo lado, véi. Tomara que ele não me encontre aqui. Mano, tomara que eu passei curtinho, né, meu? Pois é. Mas que burro. Juro, eu sou muito vidador também. Nossa. Tenta que você não me faça, não me faça, não me faça, não me faça. Eu vou tentar descer daqui. Que susto! Cara, chegou um cara aqui que tá me curando, véi. Ah, beleza. Eu juro, eu levei mó sustão, véi. Pera, pera, pera. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. O cara tá me curando, mas o monstro chegou e não deixou ele. Ele tá aqui, ele tá aqui. Apacetou, 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 apacetou. Acam. Serra que é tu, véi. É, tudo bom? Já tava com a página toda. Obrigado, véi. Meu Deus, esse monstro. Obrigado. O pai. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Não essaolve. Se ele chegar pra ele, meu Henrique. Vem cá. Vem cá. Ah. Ah. Não Konscẫn. Estando. Meu Deus, corre cara, olha esse negócio, não joga, eu acho que ele não joga, ele tá gripado, velho Ele tá gripado, velho, ele tá espirrando pipoca ruim Ele esqueceu a bíblia dele, velho Ele quer fazer um de nós como bíblia Vamos tentar vazar, vamos tentar vazar, vamos tentar vazar, rápido, vamos tentar vazar Vamos lá, tem que caminhar ali, vamos aqui, caminhar, rápido, 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 vem aqui Ele tá aqui Não, 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 não Para cá, para cá, para cá Para cá, para cá Cadê tu? Ah não, velho, não é se peideu já Ih, o cara Meta Sai daqui, não quero comer pipoca Eu não vou virar sacrifício por pipoca ruim Pera, 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 vou dar um jeito aí Não tá de tudo, não, vai de nada Eu tô, eu não tô usando não, eu tô tentando sobreviver com essa hipótese E se pode, tentando me dar uma facada no coração Não, no coração não, porque o coração tá do outro lado Meu coração tá do outro lado Meu Deus Ih, para o meu coração, não sei mais onde ele tá direito Obrigado, obrigado, meu Deus Vamos Não, não, bora Mano, não, pera, pera, pera Tem um gerador, ó, tem um gerador, ó, tem um gerador, vem cá Tá com medo, tá com medo, vem rápido, cara, aqui Burrou, velho Burrou, burrou, mano Burrou, cara Eu não sei onde você tá agora Eu tô aqui numa foto que você passou Não, pera, eu aqui, ó Ai, oi Embora, tá com jeito Vai, abre, abre a câmera já Já, já conserta, amor Vem, gente conserta, cara, aqui Mano, vem aqui Pera, consertar o gerador É, oi Agora eu não sei, eu sou cateiro Parabéns Meu Deus, ele tá muito cateiro Meu Deus, ele tá muito cateiro Ele era pra ficar cateiro Eu não vou errar Eu errei Eu errei Yes Mano, vem aqui, mano, vem aqui, eu quero aqui, mano, vem aqui Vem aqui, vem aqui Quero você Cadê você, mãe Cadê você E aí Cadê você Pera, mano Eu errei Me escuche, seu burro Caraca, sem querer, deu um olé Corta Calma Vem aqui, mano Não dá tempo de você fugir, Zé Dáブlin C太 Ok Tô me assistindo o que é a saída, mano Adevucina Ah, a saída que eu tô şey ausornai Eu acho, não sei nem onde eu tô. Dá uma volta aí. Onde é que fica a saída dela? Eu abri onde a gente tava. Eu abri onde a gente tava. Onde é que... Eu não sei onde a gente tava. Eu abri onde a gente tava. Sei lá, sabe? Eu tô tendo que fugir. Lembra onde a gente tava? Só sei que eu tô pegando uma pessoa. Meu Deus. Rápido. Rápido. Não, mano. Ah, tu vai morrer, cara. Vou só pra abrir, eu acho. Fui. Fui. Não, vou ter que fugir a pipoca. Fui. Fui. Eu vou te dar um tiro, maluco. Não me dá essa pipoca, não. Caraca, eu nunca fiz mais coisa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Essa era a cena, 26. 26. Eu virei o Deus da pipoca boa, véi. Agora. Tchau, tchau.